O quarto objeto é secreto só para os membros do canal e o Rony e o entrevistado dessa semana do Fundo do Baú, disse que é o objeto mais importante. É isso mesmo, Rony? É porque ele tem uma história, ele tem uma história muito bonita por trás disso. É uma história de um romance lindo, vivido pelo tio Rony. O seguinte, eu me casei com uma amiga de infância, ela era muito pequenininha, ela tinha 11 anos de idade, as nossas famílias ficaram muito amigas e ela se dizia apaixonada por mim. Meu pai era doido por ela e era a filha que ele não teve. Sou eu e meu irmão só, nós somos os melhores amigos, mas somos só dois meninos. E ele sonhava com a Kika. Bom, eu me separei do meu primeiro casamento, eu casei com 19 anos e me separei do primeiro casamento. E aí a coisa começou a referver na cabeça do meu pai, porque o sonho da vida dele era que a Kika estivesse comigo dividindo a escova de dente. Bom, o tempo passa, eu saio com uma, saio com outra, caso, descaso, caso de novo. E foi essa confusão e meu pai enlouquecido com isso, porque ele não podia contar, porque ele era confidente dela. Então ele não podia trair a confiança que a Kika depositou negra do meu pai. Então ele sabia da paixão dela por mim, eu não. Ela era minha irmã. E o pior de tudo, minha confidente. Como é que eu ia adivinhar? Uma pessoa que está do meu lado, como minha melhor amiga e tudo, que me arranjava namorada. Esse é o amor impessoal. Me arranjava namorada e tudo, aquelas louraças enormes, manequins. Eu não queria isso, eu queria uma outra coisa. Eu sou pai com guarda de filhos, filhos. Eu queria reconstruir a minha família. Eu queria alguém que tivesse que dividir comigo a criação dos meus filhos e tal. Isso aconteceu, mas muito tempo depois, com ela mesmo. Bom, e meu pai enlouquecido, que aí minha madrasta, minha boa-adrasta falava, ela chamava o pai de Zé. Zé, o Rony está saindo com uma outra menina e já é a terceira vez que ele sai com ela. Isso, para eles, era o fim do mundo. Aí um dia, meu pai estava muito nervoso com aquela coisa e comecei a bater papo com ele, trocar ideias e tudo. Eu estava morando na casa dele, porque eu estava separado mais uma vez. Eu, meus dois filhos, meu casal de mais velhos, cachorro, tudo. Meu pai tinha a minha suíte na casa dele, porque ele achava que eu casava e separava o tempo inteiro. Bom, como eu te falei, meu pai, como diplomata, serviu em vários países. Um desses países que ele serviu, por curto espaço de tempo, como ministro pleno potenciário, foi a Tailândia. Bom, eu sempre gostei de coisas de casa, até hoje, porque o meu mundo era feminino. Eu era dono de casa, era mãe, então cuidava das minhas crianças e tudo. E ele ganhou um presente que eu enlouqueci, eu queria de qualquer maneira. Foi um faqueiro. E esse faqueiro ganhou do rei da Tailândia. Bom, o faqueiro era a coisa mais linda do mundo. E eu pedi o faqueiro para ele, pai, você não usa, tem tanta coisa aí, dá para mim. Nunca, nunca. Porque você casa, separa, casa separa, as coisas vão ficando nas outras casas, não sei o que, de jeito nenhum. A não ser que, um dia, você não precisa casar. O dia que você disser que está namorando com uma moça que tem a minha benção, venha buscar o faqueiro. Puxa vida. Fiquei quieto. Muito bem. Aí, passa o tempo, aquela coisa, e eu, fazendo uma temporada na Argentina. Bom, tinha uma exposição do Salvador dali, lá em Palermo. Eu estava lá em Buenos Aires. E com todo o acervo dele, pessoal. E a Kika adora arte, como eu. E surrealismo, você vai ver aqui em casa, você vai ver. É Magritte de um lado, dali do outro. A gente adora. E tinha exposição lá, custava cinco dólares. Ela estava na casa do meu pai, eu não sabia. Naquela época, você podia ligar que não acontecia nada. Tinha que ligar do Brasil para lá, porque a Argentina não tinha DDD, DDI, tinha nada. Tinha parado em 1950. Isso eu estou falando de 1986. Por aí. 85, 86. Bom, o que acontece? Meu pai ligava para mim, em determinada hora do dia, para falar comigo, para você ver como estão as coisas, etc. Aí, um dia, ele liga e eu disse, pai, você precisa falar com a Kika, que tem uma exposição aqui sensacional, o Salvador dali, o Museu de Figueiras, o museu pessoal dele, com todo o acervo dele. Ela vai adorar. Aí, ele disse, por isso não, ela está aqui em casa. Falei com ela, Kika, expliquei. Ela disse, Rony, eu estou aqui arrumando sua casa. Eu estou com pedreiro, com marceneiro, com tudo. Ela é arquiteta de interior, está fazendo decoração da casa, arrumando minha casa. Eu disse, deixa tudo aí e vem. Ah, mas viajar sozinha de avião? Não, para mim não, por favor. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu vou mandar a passagem e você faça o que você quiser com ela. Ela veio. Vem ou não? Foi. Quando chegou lá no aeroporto, que eu vi, aquela amiga minha, que estava vestindo um taete de pule, bege e marrom, eu disse, meu Deus, será meus filhos? Meus filhos pediam a ela, por favor, fica com a gente. Pai, namora a Kika um pouquinho só. Namora ela, pai. Assim, amada pelos meus filhos. E eu... Como é que eu ia imaginar que a moça gostava de mim? Eu não sabia, não entendia. Homem é muito bobo, ele não saca essas coisas. Bom, aí fomos lá para o hotel, aquela coisa toda. Fomos lá para o hotel e jantamos e aquela coisa toda e tal. Aí o meu diretor, meu produtor, foi, recebeu também ela e tudo. Fomos para o meu apartamento, ele trouxe champanhe, foi uma coisa bacana e tal. Vimos a televisão, que ele estava namorando uma apresentadora de televisão e estava estreando um programa. E ela foi embora. Quando ele foi embora, eu fui levar a Kika para o apartamento dela, que é no fim do corredor. Chegando no fim do corredor, eu sou carioca. Carioca dá dois beijinhos, você sabe. Aqui e aqui. Bom, eu dei dois beijinhos. O primeiro pegou aqui. O segundo, eu acertei no meio. Podia ter perdido minha melhor amiga. E aí aconteceu aquilo que você está imaginando que aconteceu, mesmo que aconteceu. E a gente não teve tempo de ver a exposição do Salvador dali, porque a gente não tinha tempo para isso. Enfim. Bom, chegando no aeroporto, em São Paulo, a família toda recebendo, quer desconfiar. A história é muito longa, eu estou tentando editar. Maravilha. Minha família toda formal, a dela também, todo mundo formalzinho. Tudo que você puder imaginar, faixa, banda de música. E a gente, com medo, com vergonha, não fiz choque para não sair. Bom, a primeira pessoa que estava na porta, no negócio das malas, lá, era meu pai, com cada olho desse tamanho. Aí olhou para mim. E aí, meu filho? Meu texto para ele. Cadê o meu faqueiro? Ele se abraçava comigo, ele chorava e tudo. E olha, é a coisa mais importante que eu tenho. É o faqueiro de ouro. O cabo com aquele chifre do búfalo sagrado deles. É do século XIX. Então, ainda não era Tailândia. Era Sião. Então, está escrito Sião aqui em cima. Essa é uma colher. aqui é a faca. Que coisa língua. É lindo mesmo. Isso aqui é lindo, né? Nunca usei. Você quer saber? Nunca! Nunca usei. Isso aqui é meu troféu, né? Ganhei a bonitinha. E aqui o garfo. E tem outros garfos, tem outras facas. Estou só com três aqui para mostrar para você a paixão que eu tenho por isso aqui. Escrito Sião aqui. É um Buda. E aqui o chifre sagrado. Tudo é machetado. Olha que coisa mais lindinha. E eu guardo isso que foi o que diz respeito à mudança da minha vida total. Casar com minha melhor amiga e com ela montar uma... não uma família, mas uma quadrilha e ter direito a filhos e tudo, né? E é o amor da minha vida. Eu não vejo minha vida sem essa moça e ela acertou tudo. Me deu a segurança, a paz que eu queria a vida inteira e que eu não conseguia. E o amor que eu queria ter na minha vida, que só fui ter com ela. Eu, pessoalmente. Não que as outras não me amassem. Não é isso. Eu elegi essa moça com o amor da minha vida. Então, eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade. Deixa eu mostrar de novo. Isso aqui é o meu troféu mais importante. Maravilhoso. Não, e ela tá aí do lado, né? Que eu sei que ela... Tá aqui, ó. Cadê? 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 Vem cá. Não, eu tô... Não, eu tô... Vem cá. Olha, mas olha... Ah, que legal. Minha filha, o seu marido te ama. Olha que linda, que linda. Cris, que alegria, não? Que declaração de amor. Vocês sabem que eu costumo dizer que eu acho que você encontrar um grande amor, esse como o de vocês, companheiro, amigos, confidentes, eu acho que esse é o grande prêmio da vida. A maior de todos, a maior confiança. Eu também acho, Lu. Eu acho que é a sorte grande. É muito difícil isso acontecer. Essa é a sorte grande da vida, eu considero. Ainda não tive essa sorte. A esperança é a última que morre, mas quero dizer... Não fique ansiosa. Não fique ansiosa. Eu tô aqui na frente dela pra te dizer isso. Eu não queria mais. Eu não queria mais. Aconteceu. Eu parei de me preocupar com essa história, de querer... E o nosso romance, você não tem ideia do que foi o nosso romance lá em Buenos Aires. Sabe aquela coisa de... Parece filme. Você entrar numa peleteria, comprar um casaco de visom. Sabe aquelas coisas? E nós fomos pra um lugar... Conta de fadas, né? Nossa! Ah, sabe? Embrulhar ela pra presente, pra mim mesmo. Aí fomos pra um café, uma casa linda de chá lá na recoleta, debaixo daquela figueira centenária. Aí ela olha pra mim e diz assim... Vou falar a frase, senão eu não vou entrar, sair muda. Tá, fala. Então foi a frase. Eu te esperei mais de 25 anos. Meu Deus! Te esperei por esse momento. Eu esperei por esse momento mais de 20 anos da minha vida. Eu ouvi isso. Uau! Por isso que a gente não foi ver a exposição do Salvador Dalí. Vai pra Figueiras depois, imagino que tenha oído depois. Tá tudo resolvido. Tá tudo certo. Olha, muitíssimo obrigada. Parabéns pra esse casal maravilhoso. Obrigada por essa entrevista deliciosa. Por compartilharem com o nosso público aqui as suas histórias, Rony. Da Cris também, Portabela, que tá junto com você há tantos anos vivendo tudo isso. Mas eu vou deixar uma sugestão. Quanto ao faqueiro, maravilhoso. Mas vamos usar, né? Vamos usar. Vamos usar aí uma vez. Já fizeram bodas de prata? Já, né? Bodas de prata? Já. Bodas de prata, já. Então vamos nas bodas de ouro. Vai ter que ter. Nada de ouro. Nada de ouro. Eita! Muito obrigada, gente. Beijo, amor. Prazer. Beijo. Tudo de bom. Tudo de bom. Pra você também. Muito obrigada. Muito obrigada, Cris. Um beijo pra você. Beijo. Gente, muito obrigada a vocês também, membros do canal. Muito obrigada pela parceria, pela confiança, pelo apoio. E tá aí esse presente pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.